Tens respeito à medo. E quando não sabes, não mexes e observa. Eu ganhei mais com o canto do que aquilo que eu escolhi. E eu noto que eu continuei aquilo que meu pai não conseguiu. Ora, peraí, corta. Vasco Freitas, preparado para ser passado, pulo a pente fina. Sim, sim, vamos a isso. Olha, muito obrigada por nos receberes na tua casa, porque de certeza que esta é a tua casa. É, esta é mesmo a minha casa. Esta tem o meu nome na porta e foi com muito orgulho, com a L'Oréal, que consegui abri-la, porque era algo que eu não li isso da minha carreira. E um presente da minha carreira, antes de abrir-lhe. E eu nunca pensaria ter um salão, porque sempre pensei que o meu futuro passava por viver numa capital. Esta situação do salão foi quando eu realmente assumi que queria ficar em Portugal, que era aqui que eu queria ter a minha base. E não é em Portugal de uma forma geral? Tu és, de alguma forma, muito bairrista. Tu nasces perto do Porto, no Grande Porto, pode-se dizer assim. Sim, exatamente. Uma colheita espetacular, que em 1973, adoro esse ano. É especial. É especial. E tu vens de uma família que de alguma forma te mostrou, desde pequenino, que o sentido de trabalho é muito importante. Sim, o sentido de trabalho e principalmente o respeito quando estamos a servir. E é uma das coisas que eu passo, principalmente à minha equipa, que é que o nosso trabalho só é bem feito quando esboça um sorriso, sai contigo. E aprendeste isso no café dos teus pais? Sim, porque desde muito novo tive que abrir o café dos meus pais às 7 da manhã, esperava que eles viessem às 9, depois ia para a escola e quando voltava ajudava um bocadinho, mas eles continuavam lá até às 1 da manhã. E então aquilo acabava por ser um bocadinho ali que se passava tudo e conhecia as pessoas e falávamos de outras coisas. Paralelamente ao café, havia uma barbearia? Exatamente. O meu pai... Ah, mas foi um dos negócios mesmo? Sim, sim. Eles sempre foram muito empreendedores e o meu pai sempre foi um bocado corajoso de se calhar um bocado pela vida de marinheiro que teve. Literalmente vida de marinheiro, não é? Sim, literalmente vida de marinheiro. Por isso é que os meus amigos brincavam com as motos dos pais e com as coisas que os pais tinham, não é? E eu brincava com os vinis e uma misturadora, porque era o que o meu pai trazia da marinha, todo o início da música eletrónica, dos craftwork, dos underworld, então foi ali um bocadinho, era o meu passatempo. Normalmente nós brincamos com os brinquedos do pai para começar a achar que já somos crescidos. Não podes dizer que o teu pai do lado é uma forma que te influenciou em que o tu amas verdadeiramente? Muito. Que é a parte dos cabelos e da beleza como da música? Como da música, sim. Só não influenciou no futebol, mas não tem muito jeito dele mesmo. Mas tentavas? Sim, eu tentava. É mais eu a tentar que ele desse um chute, porque o meu irmão era mais de 9 ou 5 anos, eu ia para a praia e queria alguém que brincasse comigo, não é? Adorava jogar futebol? Sim, estou a chegar a jogar nas primeiras divisões de camadas jovens e não sei o quê. Mas entre a barbearia e o futebol havia aqui… É, houve aí essa zanga com o meu pai, porque houve até um dia que cometei no salão, por causa do cheiro das permanentes, porque levava-me sempre ao sábado para eu ajudar. Que eram as pessoas mais antigas que a lá lembram-se, que haviam os papéis dos bigodinhos. E era esse o meu trabalho, indireitá-los, pô-los direitinhos, barrer o salão, limpar aquilo. E pá, e na altura os homens faziam as permanentes, não era? Porque era aquela onda do mar de palo, do palo putro. E então era um bocadinho o meu trabalho dar esse auxílio. E o sábado era o único dia que eu tinha para jogar futebol com os meus amigos. Porque de segunda à sexta treinava, ao domingo jogava. E então aquilo, desde que saía de casa, até que chegava ao salão, ia a chutar, a berrar… Não querias? Não odiava. Mas eu dizia sempre, eu prefiro ir para a construção civil do que ser cabeleireiro. Até que… Como é que depois tens isto? É verdade, é verdade. E então, depois eles começaram a ir à tropa, eu tinha 12 anos, por aí. Então, como tinha o material da barbearia, aquilo era a galhofa. Na época, a gente fazia tudo, experimentava tudo, não ficava a rapar. Então não havia… Ah, portanto, assumia-se o papel enquanto… Mas era brincar, todos os amigos brincavam. Porque ficavam na máquina, e vai um lenho aqui, vai um lenho aqui, vai um lenho aqui, vai todo o lenho aqui, mas são aqueles… Sim, sim, os B&As, lembras-te dos Soldados da Fortuna? Não, 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 não. Nós imitávamos aquilo tudo, nós imitávamos aquilo tudo. E então, depois tive uns dias mesmo que me disseram, é pá, corta. Corta com a tesoura, se ficar mal, rapamos. Eu comecei a cortar, depois comecei a ver o meu pai, aí já comecei a olhar para ele, porque comecei a apanhar o gosto. Depois acabei o estudo secundário, e eu disse a ele, olha, esquece que eu não vou tirar o meu custo, nem vou continuar mais no estudo. Mas outros queriam muito, queriam, queriam, queriam. O meu pai sempre insistiu que deveria tirar o custo superior, e depois que realmente quisesse, voltava a ar e aprendi a ar, e disse, pá, não vou fazer isto, voltava a gastar dinheiro. Depois, eu não gostava de estudar, não era mal aluno, mas não gostava de estudar. E então, cheguei ali a um ponto e disse, pá, esquece, vamos começar por aí, e seguimos, e eu vou seguir mesmo isto. Até que 7 do dia, está uma amiga minha, que é Joana do AirFusion, a tomar café, porque ela é minha amiga de infância, ela nasceu na mesma aldeia que eu. Ah. Estavam lá um dia a tomar café, eu estava a dormir ainda, tinha saído à noite, ou do género. E também não gostas de nada, pois não? Não. Eu adoro contar com o público. Acho que é daquelas coisas que eu mais gosto, é ver público alegre. Por isso é que eu gosto muito da minha profissão, que é fazer pessoas felizes. E admiro cada vez mais a nossa classe de saúde e os médicos, porque realmente aquilo é uma... a energia dos hospitais é sempre deprimente, é sempre negativa. Toda a gente está mal. Aqui não, porque as pessoas estão bem e venham-se querer para o melhor. Claro. Portanto... E a música, a pista de dança, acaba por ser um bocadinho isso. E então, a parte, o que aconteceu foi eu dedicar-me a isso e a Joana, nesse domingo, que a minha mãe foi me chamar, olha, pelo menos os pais da Joana, minha Joana, acho que ela está a trabalhar com Isabel Carosval e acho que ela te consegue meter lá. E ela estava lá a trabalhar há meio ano. Um dia a seguir ligou, passado dois dias estava lá a trabalhar e pronto, e isso aí a carreira até hoje. Começa sempre pela base. Pela base, não é? E foi aí que tu tiveste a tua base e a tua formação inicial. Como é que tu percebeste, ou como é que a Isabel, que eu sei que foi a Isabel que percebeu que tu tinhas aí qualquer coisa que tu podia fazer? Olha, primeiro era um chato. O que pedi às minhas colegas todas para me deixarem-se cá ao cabelo, porque eu queria evoluir. rápido. E é então, para o ser homem, principalmente que vem do futebol, deves imaginar, era uma primeira vez um secador e uma escova de enormes braços. Claro. O meu primeiro treino foi levar uma escova para casa e enrolá-la. Tanto o básico. Tanto o básico. O básico. Porque vocês senhoras já estão habituadas a desembaraçar o cabelo, a secar. Nós não. Eu sempre usei cabelo curto ou mais ou menos curto. Então nunca, não tinha mesmo noções. E então não me queria ficar para trás. Porque não é que não fosse para deixar a profissão, mas ter o rótulo de que não chegas lá e não sei o que. Isso eu não me queria. Não, não. Mas foi a partir daí também que tu começaste a usar as mãos. Porque uma das coisas que mais me surpreende no teu trabalho é que tu, muitos dos penteados que fazes, é com as mãos. Isso foi também graças a Isabel Carosvaldo e ela é que nos implantou isto. Porque nós, enquanto não conseguíssemos fazer um touching, secar o cabelo com as mãos, não evoluías. Nem começavas com a formação técnica, nem começavas com a formação de cor. Como eu, com a Isabel, sempre que apanhava a Isabel, eu o absorvia há muito. Depois perguntas, porque ela foi a primeira embaixadora do Café do Francesco. Ela realmente foi a única, porque a cadeleira era que eu via chegar a Paris a ser recebida de braços abertos pelos franceses. E então eu o absorvia há muito, que era como é que eles fazem, como é que é lá. E então eu chegava-lhe a pedir os cassetes de DHS que ela trazia dos shows que havia lá. Ela havia muito estudo, isso também cabe-se a uma boa mensagem para quem está agora a começar. Tu absorveste alguém que consideravas uma referência em uma casa. Sim. Destes todos os passos até que, pelo que eu percebo, chegou um dia em que te sentiste um bocadinho sufocado. Porque achaste que estava já no topo da tua carreira e aquilo não te chegava. O que te sentias? Olha, sentia... sentia... é como um amor, quando deixa de o haver. Quando deixa de haver o amor. É aquela coisa que perde o sal, perde o açúcar, perde a acidez. E então senti que não deveria ser por ali. Não deveria ser por ali. Até que há uma cliente que me oferece um pavitos para o Portugal Fashion. E na altura até foi o Filipe Oliveira Batista e o Miguel Jaira que eu vi, só tinha esse. E então deve-me estar a chorar compulsivamente na bancada. Na bancada, num stand-up. No galinheiro. No galinheiro, exatamente. E então disse, não, quero estar ali atrás. Quero estar ali atrás e ali aquele meu mundo. E aí senti mesmo que era ali. Não era propriamente um palco. Senti mesmo que o meu lado era o backstage. Então havia ali uma afinidade com a moda do espectáculo dar. Porque eu acho que... É isso. E eu via que as mulheres envejavam aquelas mulheres que estavam a desfilar. E lá estava, voltando ao início. Para mim, eu sempre gostei de se surpreender. Porque foi aí num momento que tinha uma cliente em comum com o Miguel Viana. Que, para mim, atualmente é um dos melhores cabeleiros do país. É o melhor cabeleiro do país. E então... Ela diz, fazes falta uma pessoa como tu no Miguel. Fazes falta uma pessoa como tu no Miguel. Mas antes disso, como é que tu passas... E eu já percebi que depois passas para o Miguel Viana. Mas como é que tu passas de... Da Isabel Carol Joval, que é o protótipo do tradicional no sentido de... As clientes habituais, no dia habitual, com os penteados de sempre. Todas as semanas pedem o mesmo. Para um conceito completamente diferente de moda, de cortes arrojadas, de cores arrojadas, que é o Miguel Viana. Eu vou-te responder. Nos primeiros 5 anos, já tinha 18 anos. Para aí, os primeiros 4 anos, eu senti que já tinha... Ali já não conseguia absorver mais. Mas senti que estava no início, na mesma. Claro, eras muito novo. Exato. Passas para o Miguel Viana e como é que tu consegues entrar? Olha, o Miguel... Lá está. O Miguel gostou de mim porque numa parte que era... Era muito empenhado. Enquanto nós íamos trabalhar... À segunda, eu, ao domingo, levava as extensões para casa. Levava o material. Limpava. Já começamos a ter, nessa altura, a Fashion TV. Então, eu colava naquilo para saber que produtos usavam. Que material era usado. Como é que eles assistiam. Então, sempre trouxe. O Miguel gostava disso porque ele próprio descobria coisas como ajudar. Que era muito, muito empenhado nesse aspecto. Era o primeiro a chegar. O último a sair. Não me lembro de estar com ele. E os manequins estarem atrás dos cabarins à espera que ele ficasse ali para virem para mim. Ou no primeiro dia eram os homens que pediam-me todos para cortar o cabelo. Então, foi um bocadinho aí essa confiança com ele, com os manequins, com as equipas de trabalho. Foi uma conquista. Foi crescendo. Foi crescendo subitamente. Sentes que, de alguma forma, agora que estás no topo da tua carreira, és isso para os mais novos? Só. Só. Só a descarar um bocadinho ainda mais porque fui o primeiro cabeleireiro a internacionalizar cabeleireiros portugueses. Coisa que nunca me ofereceram e os meus já foram com viagem paga e tudo de hotel. Ah, sim. E é uma das minhas grandes, dos meus grandes orgulhos é o trabalhar em equipa e o que é para mim é para eu. Quando se está nesta área de negócio e com certeza que tens muitas pessoas e muitos profissionais têm tanto trabalho e que adorariam chegar onde chegaste. Como é que um cabeleireiro que tem a sua experiência em Portugal e começa a fazer moda em Portugal consegue chegar a Milão ou a Paris? Como é que isso se processa? Quem é bom não vai ter problemas. Quem é bom não chega lá. Porque lá tens de ver com o outro. Não tem. Agora, é um caminho longo. Tens que realmente abdicar por vezes de alguns baixos materiais para estar lá disponível para. E contactar as agências, ser persistente, não desistir porque, tal como as manequinhas, houve cem nãos como sim. E essa é um bocadinho a luta. Mas nós temos que nos acreditar e ao primeiro trabalho que tínhamos, agarrá-lo com os dentes. Lembro-me, o primeiro foi onde chegava a Milão, mas acho que o primeiro foi o Victor Angelo em Paris, que conheci o meu mentor, uma pessoa que me inspirou, que me deu as diretrizes. O Miguel foi o ministro e ele foi a Serginha no topo do bolo. E foi realmente, por isso é que projetei o meu salão assim, que é preocupar-nos sempre em fazer um trabalho que seja bonito em Portugal, em Nova Iorque, em Paris, em Milão. E o Luigi, lembro-me perfeitamente, que é o Victor Angelo, disseram-me lá, olha, nem precisas de trazer material. Eu, pronto, lá está, sempre gostei de, mesmo assim, levei a minha malinha e gostei lá de baixo de tomar a mesa e disse tal. Só preciso. E lembro-me... Tem que ser com esse espírito. Sim. Claro. Não é? Sim, porque a qualquer momento a coisa vira. Sim. E então, e foi o que aconteceu neste. E então, lembro-me, estava a ajudar, eu estava a ajudar o ajudante de um. Ok? E estávamos sempre a dizer, eram dois italianos. Era que é muito bem definida, não é? Era. Não, tens de respeitar mesmo. Respeitimos, tu. Tens de respeitar e tens, principalmente, e quando não sabes, não mexes e observa. Ok? Temos a querer achar ótimos conceitos, atenção. É. E depois, nunca mostrem que estão parados lá, escusados. Estão on. Mesmo na retaguarda do assistente, o assistente, estão on. Estão lá. Estão focados. E lembro-me de estar a ajudar, e assim, não sei o quê. E houve um destino anterior que as manequins chegaram atrasadas, que era o Baida Ackerman. Então, chegaram atrasado a dar uma vitória de roupa. Então, nós recebemos ali 30 manequins de repente. E a agente do Luigi, chegou ao pé de mim, agarrou-me o braço. Vai, eu sei o que tu sabes fazer. Grab a go. Pega-me uma miúda. E eu peguei, e comecei a fazer. O Luigi começou a ver, mas não falou. A mãe no time começou a ver, mas não comentaram. Senti-se de pertinar. Senti, claro. Porque há sempre alguém que chega ali, ah ok, eu fecho. Ah ok, eu finalizo. E eu digo, não. Let me do. E então, a coisa foi andando até que no final, o Luigi acabou o show, e não sei o quê. E o Luigi, ah Vasco, I wanna meet you. Eu quero te conhecer e não sei o quê. E eu disse, olá, é a primeira vez que estou aqui quando trabalhar contigo. E ele, não. Vamos continuar em contato. Mas assim uma coisa muito suave. Leve. Muito leve. Disse só a Sara, vê, ele que amanhã vai fazer. Chama o Vasco amanhã para a Corraveno. Sendo que, afinal, sempre precisa de um material. Ouça esta história à frente. Não deves imaginar, então. Mas o Sártio. Ela quando montava o senhor, não tinha material, o que é que eu ia fazer? Não ia acontecer, não. Não ia pedir aos outros que estavam ocupados que eles iam. Logo, até me queimava um braço. Se fosse possível. Porque ali há um bocadinho, o início é... Como pudesse. É mole. Claro. E então, ela convidou-me para a Corraveno e eu fico, ok. Nasci a semana seguida. Foi muito dura. Eu fui para Milão com 10, 11 opções de show. Fiz dois. Fiz um no início da semana e um no final. Fui. Tinha que vir direto para Paris. Então Milão já me gostou porque tens de trabalhar cá, tens as tuas clientes cá. E eu digo que Portugal também já estava no auge. Já tinha os melhores cílios na Mola das Boas, os melhores cílios no Portugal Fashion. E então aquilo ali é preciso a gente ter aqui um belly dance. E então, quando avançamos, depois avançamos para Paris. E então Paris não me caía nada mesmo. Tinha todos. Mas era tudo release. Release. Ou as salas eram pequenas. Ou não eram os sintomas assistentes. Ou pá 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 pá. E o primeiro look me deu a hierarquia. Saltava fora na hora. Inviada. Até que estou um sábado a chorar piamente. fácil lá estar a dar em louco. Completamente a dar em louco. Porque era na altura que não havia wi-fi. Não havia um telemóvel com um Google Maps. Nós imprimíamos o mapa. Com as estações de metro próximas do local. E andávamos com aquilo na mão. E o dinheiro não era abundante. Porque eu não recebia mais de 600, 700 euros. Então, sustentar-me lá era uma situação difícil. Até que com o Diego. Passei-me nesse tal sábado. E liguei para Portugal e disse. Olha, por favor, ajudei-me a mudar o voo. Que eu não quero mais estar aqui. Não estou para aturar estes malucos. Que não querem saber de nós. Estou nem aí se comemos ou não comemos. Temos dinheiro para dormir. Estou nem aí. É esse tipo. Usei-te a fora. Estava-me a tentar mudar o voo. E não conseguia. Estava-me a tentar mudar o voo. E não conseguia. E até que eu mando um email desesperado lá. Estava a assistente Luigi. E digo. Como é que é? Para Givenchy. Que é amanhã. Contas comigo ou não contas comigo? Senão vou para Portugal. E tinha a seguir a Givenchy e a Chanel. Mas já nem queria saber da Chanel. E era a minha primeira. E ela. Ok. Dá-me só um minuto. Que eu já te confio. Passado uma hora. Confirmou-me. Ok. Realmente podes vir amanhã? Ok. Chegamos à Givenchy. Um ambiente super tenso. Super tenso. O Luigi estava louco. Porque foi o início do Ricardo Tichy na Givenchy. Que agora está na Burberry's. E eu só queria não. Que nenhuma manuten viesse para mim. Porque ele barrava. Ele insultava. Os main assistants. O pessoal que viajava com ele em Nova York. E eu só podia. Tipo. Não. Por favor não. Por favor não. Tipo. Se quiserem eu empacote. Não sei já. E então chega um momento. E eu era o único. No começo. Esqueço. E eu. E o cara só caio. Bem. Vamos a isso. Sentai. Aquilo era fazer o Xinhon. Mas um Xinhon. A Luigi. É um Xinhon Aloe. O cabelo não tem marcas de pente. É um espelho. Esteves. Aqui atrás não parece uma regaifa. É um Xinhon. Se ela tem muito ou pouco de cabelo. Problema é teu. Problema é teu. Ah pá. Ele é muito focado. Lento. A tomar muito tempo. Porque sabia que mais valia ser lento. Do que fazer mal. Então. Pá. Estou à procura do último gancho. Tipo. Daquele último gancho. Que pões de Justin Cage. Os cabeleiros devem ter muito isso. E então. Viram-me para trás. E está ele. Braços cruzados. E um assistente. Que ele gostava muito. Um italiano. Que é Paulo. E o olhar. Eu fiquei branco. Na minha cabeça só me dizia. Por favor. Não grites. Eu empacote. Seja já. Que não incomode ninguém. Eu. Pronto. Tive que fazer o papel. Luigi. Está bom. E ele. Vasco. O que tu fizestes. Foi uma honra à Luísa. Ah. E eu. Are you joking? Estás a brincar? Ele. Não. Estou a falar mesmo a sério. Começa o Riojo. O ensaio. Acaba. Ele disse. Vasco. Ficas do lado esquerdo. Eu fico do lado direito. As manequinhas. Vamos recocá-las todas. Iamos tirar pinças. Papéis. Então. Fomos ali os dois. Maravilha. E depois. O Luigi tinha uma coisa muito bonita. Que era. Ele incentivava-nos mesmo a celebrar a beleza. Ele disse. Vocês têm que celebrar. Porque o que vocês fazem. É algo bonito. Vão celebrar. Vocês merecem também. E então. No final da Juventus. Era o nosso último desfile com o Luigi. Estávamos na conversa. Toda a equipa. Ele aí desmonta. A viva. Fica ao nosso middle. Ele disse. Vasco. Porquê que não estás connosco? Eu disse. Eu estou disponível. É só. E ele aí chamou a Sara. E disse. Sara. Faz questão. Que o Vasco é o próximo season. E as próximas seasons. Está sempre connosco. Em todas as cidades. Eu passo para a mãe do time do Luigi. E nunca mais acordado. Voltando a Portugal. No meio dessas viagens todas. Desses quilómetros percorridos. Como é que tu passa pela cabeça. Abrir um salão aqui. Pois. Foi isso. Se me perguntasse. Meio ano antes. Ou. Quatro meses antes. Eu diria-te. Não. Que eras louco. Eu. Salão. Não. Nem nunca mais na vida. Senti-me preso. Senti-me obrigado. Ah. Não. Deixa-me ser livre. Quero ser um passarinho. Então. Estava com meu aço. A minha carreira internacional. Não. Só que. Trabalhava num salão. Que era gerente. Tomava conto-se. E as coisas não. Começaram a não correr bem. Eu deixei de receber. Durante três meses. Eu quando abri o meu salão. Foi na pior fase da minha vida. Porque. Estava literalmente. Sem dinheiro. Ah. Por isso é que. Vou ser eternamente grato. Ao Nuno Bares. O Nuno Bares. E o meu arquiteto. Acreditavam mais em mim que eu. Eu não acreditava. Eu queria. Por várias. 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 Histórias. No processo de abertura. Eu quis. Deitar tudo para baixo. Ah. E então. Nunca me deixaram. Mas nunca. Nunca me deixaram. Nunca. Olha. Eu. Eu fui ali. Aquele barco. Dos primeiros. Cinco dias. Até. Falar com o médico. Nunca tinha entrado. Nunca tinha. Sequer. Acho eu. Passado lá. Na porta. Ah. E então. Falei com o médico. Lembro que era um senhor. Já. De idade. E depois. Mamou no ombro. E disse. Rapaz. Tem calma. Não é tão grave. Como parece. Deixar o caso. Até que. Depois. Tem a consulta mesmo. Com o que ainda é. Meu médico. E ele disse. Eu só lhe pedi. Posso continuar a trabalhar? Eu. Pode. Então. Isso bastou. Isto continua a ser a toda gasolina. Mesmo. Sim. 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 Mesmo. Mesmo. Eu ganhei mais com o câncer. Do que aquilo que perdi. Sem inúvida alguma. E não. E não. Retiro nenhuma vírgula. Aquilo que diz. Mas lembro-me de ir ao. Ao serralheiro. Que estávamos a fazer. Estes espalhos. Esta estrutura em espalhos. Tinha acabado de sair daqui. Meu. Estava amarelo. O senhor não sabia. Como havia de falar comigo. Mas eu não deixava que as pessoas. Me tratassem muito. Coitadinho. Porque logo assim. Fiz no Portugal Fashion. E. E a pressão que eu passava. As pessoas. E a forma como falava. Era para ias provocar. A dizer-me. Que lhe dizia não. Porque. Foi uma das coisas. Que eles me pediam ao meu médico. Eu estou doente. Eu não sou doente. Ok. Vamos. Vamos descolar isto. E então. Nunca me desistia. Projetar-me sempre. Cheguei a fazer rafsai. Muitos aparelhos. Totalmente sem cabelinho. Vocês. Estes todos. Há lá assim para mim. E eu. Ah. Seis myself. Tipo. Para eles não. Não falarem. Isto. Estava ali. A hora. Tudo. E sempre queixado. De alguma forma. Todos esses desafios ao mesmo tempo. E. De certeza. Perante um cancro. Colocaste a tua vida em perspectiva. E percebeste onde é que estavas. E onde é que querias ir. Ou para onde é que querias ir. O que é que mudou o cancro na tua vida? Olha. Mudou. A ansiedade. Porque eram. Era ou eram os meus calcanhares daquilo. Mudou. Mudou uma coisa que se calhar resume isto tudo. Interiorizei a mim mesmo. Que no final da minha vida quero escrever um livro. E não fazer um inventário. E principalmente. Gostava de inspirar. Nem que fosse uma pessoa. Já inspiraste claro. Eu não falo nisso. Mas sei que há pessoas que estão contentes por trabalhar comigo. Por terem trabalhado comigo. Tive o prazer de conversar contigo. Porque acabam sempre de ser conversas. Sim. Ainda estava no Porto Canal. Quando tu estavas muito emocionado. Porque tinhas acabado com uma experiência maravilhosa no Nepal. No Nepal. E foi o Nepal. E o querer conhecer uma nova realidade. Estar perante uma situação diferente e difícil. Até em que a beleza muitas vezes é vista de maneira completamente diferente. Totalmente. Foi também por causa do câncer. Foi. Foi. Porque eu nunca aceitei aquela coisa. Eu compreendo. que tu falas com o médico de oncologia. E eles próprios. Para além de não se arriscarem a dar-te um final feliz ou a dar-te uma. Eles próprios são mais felizes. São muitos casos que passam por eles. Sendo que 60% se calhar têm mau final. Têm um final infeliz. E então sempre falaram comigo tipo como estatística. Mas sempre que eu perguntava o fundamental. Nunca me respondia o que era. Porque é que isto nasceu no meu corpo. O que é que eu fiz de mal. O que é que nasceu comigo. Que eu possa hoje em dia melhorar. Para não voltar a passar pelo que estou a passar. E nunca tive resposta. E sempre achei que deveria haver uma resposta. E foi aí que procurei um sítio. Onde pudesse porventura descobrir. Mas sem pressão. Sem nenhuma pressão. Até que as coisas coincidiram. E eu mandei-me para o Nepal. E acabei por me apaixonar. Que hoje em dia temos lá. E não fazes-te sozinho. Fazes-te numa equipa. Já foi a segunda vez. Fomos ajudar a formação. Portavas ou tratavas o cabelo dessas... Ensinavas a fazer. Por causa do tráfico. Porque depois um dos problemas é o tráfico humano. E outro um dos problemas é a fome. E a fundação da escola. Mas a coisa que mais me incomodava era. E o que é que elas fazem a seguir? O que é que elas fazem a seguir? Eu fui em contato com o meu amigo espanhol. O Pepe Oriola. Que realmente abrimos lá a fundação. E neste momento ele é o presidente. O seu vice. E estamos a servir 4 mil refeições agora na pandemia. Aos desfavorecidos. Porquê? Porque a nossa preocupação era. Primeiro a minha. Foi ter um espaço. Onde pudesse receber pessoas de várias áreas. Para poder formar. Porque também há lá um problema das castas. Do tom de pele. Em que há casta superior. Há casta inferior. E depois há outro problema. De lá os trabalhos. Os dunhos são feitos pelas mulheres. Quem está na construção civil. Quem está nas fábricas de blocos. De vigas. De construção. São as mulheres que fazem esse trabalho. Os homens não tocam. E então. Sempre houve isso. Se não. E eu. Como a minha intenção não era tirar nenhuma de lá. Era que elas fossem a próxima geração local. Então. Chegamos. Depois dessa situação. Chegamos à conclusão. Que é ok. Vamos. E eu. A parte da hipótese de construir um hotel. Para poder receber cozinheiros. Médicos. Maquiadores. Tudo. É diferente. É diferente. É diferente. Desta área. De cabelos. O que é que ensinaste? Levaste material? Sim. Eu levei dois salões para lá. Fizemos eu e a Loreado. E a Sónia também. Fizemos uma colheita a nível nacional dos materiales. A Sónia é uma colega tua. Exatamente. Que é o meu abraço. É a minha primeira assistente. É a pessoa que viaja sempre comigo e tudo. E então. Ora ela escreveu-te umas palavras. Ah sim. Sim. Pode. Pode. O Vasco para mim é uma pessoa que admiro bastante. Pela sua persistência. Pela sua forma de encarar as dificuldades. Aprendi muito com ele. E agradeço ainda hoje. Muitas das coisas que ele fez por mim. Ele defende aquilo que acredito. De uma forma única. É uma pessoa que gosta de ajudar. E tem sempre uma perspectiva diferente. De ver as coisas. Uma perspectiva futura. Gosto muito. Ah que fofinha. É a minha pequenina. Eu não falei tão bem de ti. É engraçado. Porque a Sónia tem uma vida profissional paralela. Com o seu amo dela. Não. Eu vou-te dizer mais da Sónia. Eu puse a Sónia a ser chamada. Quando ela chegava nas Valentinas e não seguia ela. Ai não. Mas que eu quero estar contigo. Opa. Esquece. 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 É única. Aquela ferrada é única. E lá está. Eu digo o mesmo dela. Porque nunca senti falta dela. Ela sempre teve um trabalho. E ela foi contigo para me falar. Precisaste dela e ela foi. Eu lembro-me de estarmos a... Sim. Ela foi. Ela foi. Foi das pessoas que mais sentiu. Ela sentiu. Pelo facto também de ser mãe. Sentiu aquilo de outra forma. Sentiu aquilo. Sabe. Tu sabes. Sim. Quando... Quando são de bens. Quando há ali um cordão umbilical. Ia perceber que... Havia miúdos que nem falar falavam. Por causa dos traumas. Que sofriam de infância. Tipo. Para dizer traumas que... Desde a mãe queimaram o pai. Porque o pai estava a tentar violar a filha. Sim. São este tipo de coisas. Tipo. O pai com os copos. Que era o meu primeiro assistente lá no parque. O pai com os copos cortou o braço. Esses são os problemas reais lá. E que põe também tudo aqui em perspectiva. Por isso. Por isso. E tudo isto foi o caso que me levou a conhecer. Por isso é que eu te digo sempre que ganhei muito mais. Enquanto eu normalmente procurava as Maldivas. Ou o Vale. Por causa do surf. E Maldivas também. Acabei por aproveitar mais a viagem. E menos a chegada. Menos a meta. E isso. Enche-me a saborear cada vez mais. E a conhecer mais pessoas. A conhecer o interior das pessoas. E foi isso. Cada vez mais que me levou a ter pessoas que passam a olhar comigo. Que são de trabalho. E não de status. Olha. O que é que a tua profissão representa para ti? É a única coisa que eu sei fazer isso. E se me tiram isto aqui. Eu vou trocar várias vezes porque eu não sei fazer nada. E ainda tens muito para fazer. Tenho. 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 É engraçado porque quem vê este salão consegue perceber um bocadinho daquilo do espírito que tu transmites no teu dia a dia. e já estive aqui e tu até doente a ter que estar em casa mas aparecias. Sim. E é muito curioso porque sempre é muito fácil perceber o papel que a tua família tem. Sim. Sim. Os meus pais são. Contigo. São realmente o meu pilar. O principal. E lá está. Principalmente pela educação. Pelo objetivo. Eu lembro-me a uma história que pode definir um bocado isso. Que jogava futebol e tinha um amigo meu que já jogava no Porto. E então saíram as histórias pelitões de alumínio. Que era assim. Cocos. E o meu amigo não gostou mas para eu fazer um jogo. Mal chega a casa o meu pai disse. Vais devolvê-las. Porque tu vais jogar com os que podes jogar. E então. Dás também com as palavras do teu pai. Em vídeo. Juro-te. Como é que conseguiram? Agora já viste. Sabe? A L'Oreal como profissional consegue tudo. É o Barros. Portanto, no momento em que a gente se sentiu mais orgulhoso do Vasco. Foi quando começámos a ver, portanto, as viagens que ele fazia ao estrangeiro. Para fazer desfiles de moda. E assim começou a ir para Nova Iorque, para Milão, para Paris. Portanto, a partir daí, para nós foi, de facto, um orgulho enorme. E sempre lhe demos todo o apoio e procurámos acompanhá-lo mais modernos. E a partir daí, é claro, não só as idas ao estrangeiro, também a evolução dele a nível de salão. Portanto, nós sentimos um orgulho muito grande. Toda a família lhe apoia e estamos sempre disponíveis para ele. Portanto, isto é um bocadinho o meu pai sendo o meu cérebro. O meu pai não quer muito motivo. Mas olha, escolheu uma paisagem linda? Não, é a minha casa. Isto é onde eu nasci. E é entre os rios perto. É a última aldeia antes de entre os rios. Eu sinto que o que transmite ao meu pai, para vocês saberem, o meu pai tem 12 irmãos. E os meus avós não viviam na riqueza, não é? E então, o meu pai na quarta classe teve que sair da escola, foi obrigado. Não tinha outra hipótese. E eu noto que eu continuei aquilo que o meu pai não conseguiu. E eles nunca me deixam. Até no Portugal fecham e fazem questão de estar lá. Ou nos desquilos, o que eu faço. E sempre fizeram questão de estar por isso. E ele notava, quando olhava para os olhos do meu pai, notava que estava a seguir aquilo que ele tentou, mas que não tinha mais. Não tinha como. Porque antes até vir para o Porto não era fácil, não é? E então, foi um bocadinho, é um bocadinho isso que eu sinto nele. Que é... Esse orgulho. Esse orgulho de realmente dar continuidade ao que ele está a fazer. Ao que ele fez e ao que ele começou. A fazer. E o que ele só teve hipótese para fazer aquilo. E eu já tive outra altura. Apesar de que agora temos uma pequenina, que é a Vitória. Também já disse que é sempre cabreireira. E tem imenso jeito. Tem. Tem, por acaso tem. Também passa muito tempo, não passa? Sim, sim, adora. Não, ela é verdadeira senhora. Adora make-up, unhas. Cabelo só as pontinhas. E tem uma sorte, não é? Tem um... És padrinho também. Só. Foi, então parecia o padrinho... Não, o padrinho não atentivo com ela e ela fez questão. Não, padrinho que eu vou-te pentear. Mas com quatro euros já faz um rabo cabal. Muito bem feito. Maravilha. Não, não. Olha, muito obrigada. Espero que tenhas gostado. Olha, obrigado eu, por favor. E vamos continuar a falar muito de ti. Obrigada. Espero que sim e de ti também. Tu também. Olha, obrigada pelo look. És um orgulho para mim porque também te vi crescer e realmente gosto muito pelo facto de não seres só uma cara bonita e teres a formação de jornalista. Obrigada.